A polícia de São Paulo fechou um supermercado que vendia quase tudo fora do prazo de validade, até carne podre. Havia produtos estragados em praticamente todos os corredores do supermercado Nossa Senhora Aparecida, na zona norte de São Paulo. Só em um deles a polícia e a vigilância sanitária encheram 13 carrinhos com alimentos vencidos. E o pior, tudo estava à venda. Foram encontrados cerca de 900 quilos de carne podre. O cheiro forte era quase insuportável. A data de validade dessas peças de colchão mole era 15 de setembro. Nosso repórter cinematográfico flagrou o dono e o açougueiro arrancando as etiquetas. Na padaria, os saquinhos de farinha estavam vencidos. E os pacotes de biscoito foram remarcados de 13 de setembro para 11 de outubro. Também foram recolhidas peças de mortadela, latas de refrigerante e até maços de cigarro. Normalmente, os enlatados vêm assim, com a data de validade impressa no fundo. Mas os produtos apreendidos aqui estavam desse jeito, olha, sem nada embaixo. A polícia encontrou aqui no estoque álcool e um tecido todo sujo de tinta. Provavelmente, ele foi usado para apagar as datas de validade. As caixas estavam armazenadas em péssimas condições. Os alimentos, como amido de milho, achocolatados e latas de atum, também estragaram. O dono foi preso em flagrante e vai responder por crime doloso contra a relação de consumo, porque, segundo a polícia, agiu de má fé. Ele não quis dar entrevista.